Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. Abra a tríndia. Não pon a tríndia. Lunte do desprezo. Maravilhoso. Vá-vá-vá. Vá-vá! Vá-vá! Vá-vá. Tchau, tchau. 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 Marigold. Então, entre. Tchau. 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 Calma lá. Quero entregá-la ao Meng pessoalmente, ou não a entregarei. Você acha que não sabemos o que fazer com essa bruxa? Solte, seu desgraçado! Uma língua tão vulgar não deveria estar em uma boca tão linda. Acho melhor arrancá-la daí. Se eu fosse você, relaxava um pouco. Talvez você descubra alguma coisa interessante. Por exemplo... Por exemplo, onde a Filipa Eyuhart está escondida? Pagarás por isso, seu... Feche esse bico, sua puta ruiva. E você pode ir falando. Cadê a Eyuhart? Achei que tinha deixado claro. Só falarei com o Meng. O Meng não fala com gente da sua laia. Bom, então não se esqueça de avisar que dei uma passadinha. Com minha amiga Mary Gold. Certo. Pegue-a e venha comigo. Mas fique bem perto de mim. Tem um método infalível. É aqui que nos separamos. Vá ver o Meng. A Mary Gold estará na porta ao lado. Você não a terá até eu. Não é você quem define as regras. Dirk, sabe o que fazer. Não arrancará uma palavra de mim. Nem você, nem ele. Não vai se fazer de durona. Você vai ver. A gente arranca umas três unhas. Isso deve te ajudar a abrir o bico. Chega. Cansei dessa atuação. O que você está aprontando? Aprenda com o Mestre. Vamos. Chegue mais perto. Vai para você. Olha a assets. O que é isso? O que? Perdeu a calma? Deberia ter fugido! Olha só ele girando no quarto! Sua puta, filho! Vamos, chegue mais tempo! Sua puta, filho! 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 Não vou deixar você ser safado Vocês nunca aprendem Não vou deixar você ser safado Acho que acabou Foi por pouco Tenho que admitir A trapaça e a enganação não são seus fortes Verdade Prefiro soluções diretas Primeiro luta e depois faz as perguntas Melhor vasculhar o escritório Talvez encontremos alguns documentos Que mencione o dandéio Vou procurar neste corpo Você procura no cômodo Vou começar com a mesa Então Vou procurar no cômodo Vou procurar no cômodo Encontrou alguma coisa? Só tem as chaves do escritório no bolso Nada debaixo do cinto Espera Algo costurado no fogo O que é? A chave de um cofre Entregue-a para o Dixra com minhas saudações Achei uma carta para o Meng De alguém importante Acho que é um espião Um espião? Dê uma olhada Caixas de entrega Sinais secretos É! Há um forte cheiro de trabalho de espionagem aqui Este agente deve ter mais informações Ou não deve? Aposto que tem As cartas explicam como sinalizar para efetuar um encontro Sem mencionar onde lhe acontecerá Talvez Dixra possa ajudar Ele sabe tudo Tudo Está exagerando um pouco Não tenho tanta certeza Chave de um cofre Sem endereço Porque duvido que isso fará Dixra sorrir Bem Podemos impedir que ele mande seus bandidos em cima de nós E quebre nossas pernas por falharem nossa parte da barganha E o copo está meio cheio De alguma coisa forte Espero eu Beleza Não tem mais nada para a gente aqui Vamos Será um prazer Mas não pelo portão principal É aqui que nós temos E nos despedimos Porém, antes Vamos queimar esta capã Concordo Deixamos provas demais Sim E também preciso extravasar um pouco Ouça Há uma coisa que gostaria de discutir no antigo Mas não aqui E definitivamente não agora Pode aparecer mais tarde quando tiver no tempo E não agradeço Tudo bem Precisamos sair daqui E aí Descubriu Descubriu Você aí, o Sr. Helven quer trocar uma palavrinha com você. Velho impaciente da porra. O que foi? Nada. Já vou. Quem vem lá? Ora, é o Geralt de Rivian. Ah, dá pra parar de me seguir? Pode deixar. Assim que você me contar, onde está meu tesouro? Eu e o Meng não chegamos a um acordo. Foi feio assim? Foi. Imagino que se explique a fumaça. Meu tesouro não está lá, né? Pegando fogo com os caçadores de bruxas? Não achei nenhum lugar. E é meio difícil não perceber vinte toneladas de ouro. Quer dizer que voltou de mãos vazias? Em primeiro lugar, foi você quem me procurou. Em segundo, estou segurando algo na mão. A chave de um cofre. Encontrei-a no Meng. Um cofre? E precisaria encontrar sozinho? Você não facilitou muitas coisas para mim. Faça isso pra cá. Ouve-me. Quero minha recompensa. Geralt, todos os bruxos são abusados assim? Como assim? Você mentiu para mim. De novo. O quê? Sabia desde o começo quem me roubou. Só não teve a dignidade de compartilhar a informação comigo. Como você descobriu? Sou eu quem faz as perguntas. Mentira. Isso foi uma afirmação. Ora, vamos, Dijkstra. Essa ceninha de machão não cola comigo. Nós dois somos adultos. Comporte-se como um. Geralt, eu devia mandar-te enforcar. Mas gosto de você, seu desgraçado. Também gosto de você, seu conde sem um condado. Agora já declaramos nossos sentimentos um pelo outro. Como você descobriu? Senti desde o começo que estava armando alguma coisa. Você não negociou a remuneração. Depois, minhas fontes me contaram que o Magrave Henkel e o Dandelion tinham um acordo. Não foi difícil ligar os pontos. Agora, hora de acertar as coisas. Foi uma ameaça? Muito pelo contrário. Você me ajudou, Bruxo. Então, apesar de tudo, você mereceu a sua recompensa. Presumo que você ainda não tenha a menor ideia do que aconteceu com o Dandelion. Nenhuma. Embora tenha encontrado alguém que possa saber. Acho que se trata de um espião. Usa o nome Yamurlak. Encontrei uma carta dele. Só há um problema. Ele detalha só como marcar um encontro com ele. Não menciona onde. Uma casa arruinada em Longina. Passo o sinal e ele aparecerá lá no mesmo dia, logo antes da meia-noite. Obrigado pela ajuda. Não é necessário agradecer-me. Só tive um último pedido por Modéstia. Não tente me enganar outra vez. Nunca mais. Sabe quando o estabelecimento do Bar do Louco vai abrir? O que é que ele vai? O que é que ele vai? O que é que ele vai ter? O que é que ele vai? O que é que ele vai? O que tem pra oferecer? 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 é... O que tem pra oferecer? 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 contigo, mas não aqui. E definitivamente não agora. Pode aparecer mais tarde quando tiver um tempo. Eu agradeço. Tudo bem. Precisamos sair daqui. Obrigado. Obrigado.